Olá pessoal, espero que todos estejam bem, postando mais um vídeo aí para o pessoal que acompanha nosso canal, eu estou aqui próximo a Serra de Solidão, que é uma serra onde tem a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, e vou mostrar para vocês a quixabeira, apresentar a planta de hoje vai ser a quixabeira, vou mostrar um pouco para vocês a área, ali é uma barragem, olha essa área aqui já é uma área de desmatamento, uma área dessa não oferece nada agricultável, não oferece o devido retorno financeiro para também degradação, tem um pedaço desse aqui degradado, não vai render ao agricultor muita coisa, em compensação o dano causado ao meio ambiente é enorme, essa área aqui é uma das poucas áreas onde ocorre a quixabeira, aliás a ameixeira, que é um tipo ameixa amarela, aqui na beira da estrada tem uma árvore dela, é uma das maiores por aqui, na beira da estrada, se não me engano é uma zona maior, lá na frente aquele ponto mais alto também ali, é dela, já está um pouco tarde, o vídeo vai apresentar em algumas posições, uma parte meia escurecida, essa é a planta da quixabeira, ela é um pouco explorada na nossa região, mas a casca, o valor medicinal da casca que o pessoal explora fazia, mas ela possui um fruto interessante também, aqui eu consegui coletar alguns frutos, esses frutos mordidos assim é causado por alguns roedores que tem na região, mocóis, préais e o sagui também consome esse fruto e pássaros a formiga também aprecia aqui são as sementes, cada fruto desse contém só uma semente dessa a semente recém despoupada ela fica amarelada, aí vai ficando vermelha escurecendo, uma cor púrpura até ficar nessa coloração aqui fiz a coleta dessas sementes para plantio o pessoal fala que essa mexeira ela é uma pseudoparasita que é uma planta que ela tem suas raízes na terra mas ocasionalmente é faz o parasitismo de outras plantas aqui nessas encostas de barrancos da estrada a gente vê algumas plantas nascendo de que chabeira deve ser a propagação pelas raízes das plantas mais velhas que é a propagação pela raízes de uma planta mais velha um tempo eu coletei um galho desses mas não vingou aqui é a encosta da estrada aqui é uma arueira essa planta aqui nativa floração muito bonita o pessoal prefere usar outra planta de outra região em algumas áreas como no Ceará tem uma planta de uma flor parecida com essa que está destruindo os carnaubais na região mais planta de que chabeira eu cheguei um pouco atrasado porque essa planta só frutifica uma vez no ano na natureza não sei se em cultivo ela vai frutificar mais rápido na natureza ela só frutifica uma vez por ano e a frutificação é muito rápida dificilmente a gente consegue prever chegar na data onde tem frutos e flores eu peguei já o final da floração nós estamos em dezembro peguei já o final da floração e alguns frutos caídos porque a maioria da parte da floração dela já aconteceu em algumas partes dela nas axilas das flores das folhas tem uns pseudoespinhos aqui é um rebroto saindo do chão onde já foi podado a folha da planta folha simples o tronco dela é liso ali também é dela aqui temos um fruto dela na planta baixar um pouco o galho outro fruto menorzinho aqui uns frutos que eu coletei de antemão esses frutos um pouco esverdeado dela eles tem tipo um pigarro fica um pigarro na garganta mas é uma planta tem alguns árvores que árvores não né que elas é arbustiva alguns arbustos que oferece um fruto mais adocicado outros o fruto é mais azedo um fruto bem perfumado coletei aqui também mais sementes para levar para ver se eu planto algumas mudas que essa planta na nossa área já se encontra quase em extinção aqui o fruto mais esverdeado um fruto mais maduro então é um fruto que não oferece muito interesse para o mercado porque é um fruto que a planta produz pouco no ano mas em contrapartida o fruto é muito apreciado na natureza principalmente na nossa região porque chega em uma época que não tem muita fonte de alimento para os animais então ele é muito utilizado pelos animais para sobrevivência aqui temos um cupim muitos o consideram uma praga mas o cupim tem sua importância inclusive na nossa região também tem uma abelha chamada cupinheira ou cupira que ela produz nele e é um mel muito apreciado pelos sertanejos um mel caro e bastante medicinal então é isso pessoal apresentei para vocês a ameixa confundo um pouco com queixabeira queixabeira a gente também tem alguns vídeos dela aí que eu fiz no Rio Grande do Norte já é uma fruta preta mais escura e essa é amarelada é a ameixa do Nordeste valeu pessoal fiquem com Deus feliz Natal um próximo próspero ano novo para todos e é isso aí pessoal estamos na luta pela conservação vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.